Melado do Forró, ao vivo Eu busco as vezes nos detalhes sem encontrar você Vem puxar, não passa, só andar pra trás Eu corro nessa estrada, não aguento mais Passa um dia, passa a noite, tô apaixonada Coração no peito, sofre sem você doar Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Melado do Forró, contagiando o Brasil Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, um segredo que me prende ao teu Eu sinto perigoso de me conquistar Eu sinto tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes nos detalhes sem encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Eu corro nessa estrada, não aguento mais Passa um dia, passa a noite, tô apaixonada Coração no peito, sofre sem você doar Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa um dia, passa a noite, tô apaixonada Coração no peito, sofre sem você doar Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Música 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 Música